Tipo assim, mano, é assim, logo, logo, novo de polícia, assim, eu tinha um ano de polícia, eu tive uma ocorrência que eu tomei cinco tiros, fui baleado. Eita, porra. Entendeu? Aí nessa ocorrência, meu, o mundo desabou, meu. Puta, eu falei... Um ano de polícia? Um ano de polícia. E como é que foi, Zé? Tava lá, fui comprar uma pizza na pizzaria, aí de repente chamou cinco, cinco caras pra roubar, aí veio dois pela frente, os caras que vêm me enquadrar, eu fiquei de olho nos caras, pá, o cara sacou a arma, eu saquei, e eu tava com atenção naquele que tava de frente pra mim, armado. O cara se abrigou atrás de um carro, ele se escondeu atrás de um carro, né? Quem se abriga é eu, né, mano? Que sou profissional. Aí ele se escondeu atrás de um carro, eu procurando ele, o cara com a arma em punho, aí escutei esse primeiro estampido. Só que na hora que esse aqui tava aqui, eu percebi o outro passando. Eu percebi outros dois passando nas costas, só que eu tava com foco no que tava com a arma. E aí, acredito, até porque na época, inexperiente, né, meu, tal, era a primeira troca de tiro na minha vida, meu. Aí o cara saiu nas minhas costas e aí o primeiro... Dando nas costas? Tomei nas costas. Aí o primeiro tiro que eu tomei, eu já percebi que eu tinha sido baleado, corpo pesado e tal. Aí eu me joguei no chão, é a forma de abrigar. A gente tem um treinamento que é reduzir silhueta. E continuei tomando espada, aí caiu minha ficha que era os caras de trás. Aí eu comecei a dar tiro pra trás, dar tiro pro lado. Foi aonde os caras foram embora. E eu fiquei no local, aí fui socorrido. Então isso aí, na época eu fiquei com algumas sequelas. Fui pro hospital, fiquei nove dias internado. Saí de cadeira de roda do hospital. Mas peraí, você tomou cinco tiros nas costas e ficou nove dias internado só? É, meu. Eu, se eu cortar o braço, fico um mês e... É assim, eu tenho... Sessenta em casa. Eu tenho... Eu tenho uma... O seu Skyface. Eu costumo falar assim, meu, que Deus gosta demais de mim. É isso aí, meu. Gosta demais de mim. Ou não, né? Não, é por intermédio. Ou não, não. Não, não. Fica aí embaixo aí. Gosta porque eu já dei trabalho, mano. Gosta porque eu já dei trabalho. Nossa, mano. E assim, eu falo assim, isso aí eu atribuo muito a fé das veinhas orando, né? Minha mãe, minhas tias, minha avó. Ah, com certeza. Tá lá em casa, eu tenho certeza que tá todo dia lá com o joelho dobrado e fazendo as orações dela pra proteger a gente. Eu acho que... Ah, todo mundo tem sua hora, né, mano? E quando tá com Deus também, cê é louco, né? Exatamente. Cinco tiros, meu Deus do céu. E aí, meu, nessa aí a gente... Aí eu fiquei com a sequela. Saí do hospital de carreira de roda, como eu disse. Só que, meu, a vontade de trabalhar era imensa, meu. Só que na minha cabeça eu falava, meu, eu tinha vários planos, meu. Eu tinha plano de progredir na carreira, plano de ir pra rota. Travou tudo, eu fiquei boladaço uns dois, três anos ali. Enquanto eu tava na recuperação... Dois, três anos de recuperação? De recuperação. Nossa. É até engraçado, porque eu fui no hospital da PM. O médico até parece pouco ser, mano. É verdade, não é zoeira não. É verdade mesmo. Cês zoeira, mano. O médico, eu cheguei lá, o médico olhou pra minha cara assim e falou, ó... Mano, não me examinou, não fez nada, mano. Deu uma olhada na minha chapa assim e falou, ó... Dois anos e meio, pra você ficar bom. Nossa. Pô, esse cara tá louco, mano. Eu quero voltar semana que vem pra rua, mano. Ó, cês zoeiram, mano. Deu o prazo que o cara falou. Mas por quê? É experiente. O médico, ele já tava acostumado a lidar com isso. Já sabe, né? Imagina centenas de policiais baleados que já passou por ele. Então ele já tinha noção da gravidade do meu caso. E a sequela era o quê? Tipo, a coluna era o quê? Um dos projetos alojou entre a vértebra L5S1, que é a lombar. O que que acontece? E causou uma paralisia temporária na minha perna direita. Graças a Deus, temporária, né, mano? Imagina o cara chegar pra você e falar assim, não é andar mais, mano? Não, cê é louco. E aí o que acontece? Muito esforço, muita fisioterapia. Aí que eu falo onde entra a força de vontade. Sair do hospital de cadeira de roda. Um mês depois eu voltei no hospital, eu voltei andando de muleta. Só que o médico desacreditou. O médico olhou pra mim e eu vi a cara de espanto dele. Tipo assim, o médico, mano, como é que esse cara já tá andando de muleta, mano? Mas eu era encardido, mano. Eu queria, tipo assim, se na fisioterapia os caras passassem um exercício pra mim, eu chegava em casa e eu repetia 100 vezes aquele exercício. Eu queria voltar. Então a força de vontade, a gente foi lutando. Até que um dia eu tava bom, né, mano? Falei pro... Nossa, que da hora. Foda, foda demais. E dois anos e meio você já tava andando lindo. Lindo nada, mano. Tava mancando pra caramba. É mesmo?